Oi pessoal, aqui é a Gabriela e hoje eu vim fazer um vídeo que eu gosto muito de assistir em canais literários e eu perguntei pro pessoal lá no Instagram se seria interessante, a maioria disse que sim que é mostrando, assim, fazendo um resumo das minhas leituras ao final de cada mês eu vou tentar sempre trazer esse tipo de vídeo porque eu acho que é uma forma de fazer uma mini resenha de cada leitura que eu vou fazendo, assim, que eu for fazendo às vezes não dá tempo de fazer um vídeo ou então de falar bastante do livro lá pelo Instagram por isso que eu acho esse tipo de vídeo interessante eu vou falar tanto dos livros que eu li, no caso, no mês que passou, em janeiro quanto uma previsão dos livros que eu pretendo ler em fevereiro janeiro foi um mês, assim, de terminar leituras eu terminei de ler vários livros que eu tinha começado a ler em dezembro esse mês eu tava de férias, mas eu tava estudando pra uma prova aí então não deu pra eu ler tanto quanto eu gostaria, mas eu li muita coisa legal e o primeiro livro que eu terminei de ler esse mês foi o Deleitando-se na Oração eu falei bastante lá no Instagram que esse livro é bem curtinho e cada capítulo, ó, tem uma página, uma página e pouco e, tipo, é muito interessante pra você ler em formato de devocional é um livro do Michael Reeves e foi publicado pela editora Monergismo e é interessante porque ele trata a oração de uma perspectiva de comunhão com Deus não somente de uma obrigação, de uma coisa que você tem que fazer mas esse livro foca muito, assim, em Deus, sabe? em te apresentar quem Deus é pra que você tenha realmente deleite nesse Deus e que você queira ter comunhão com Ele foi um livro maravilhoso, um livro que te confronta bastante mas que não só joga na tua cara que você ora pouco, sabe? ele realmente te faz querer ter comunhão com Deus foi um livro, assim, apesar de curto, foi maravilhoso e se você for ler esse livro, eu te recomendo que você leia um capítulo por dia o segundo livro que eu tinha começado a ler em dezembro e só terminei agora em janeiro foi o Adoração a Baal apesar dele ser bem fininho, eu só terminei de ler agora em janeiro e é interessante porque esse livro vai falar de idolatria então ele traça um paralelo entre a idolatria ali a adoração a Baal no período do Antigo Testamento e de novas formas de idolatria que a gente tem hoje ele cita três casos específicos aqui que é a idolatria com relação à ciência idolatria com relação à educação e idolatria com relação ao Estado e apesar dele ser bem fininho tem bastante informação aqui se você não conhece muito sobre essa questão da idolatria se você não conhece muito sobre essa questão da educação do cientificismo da idolatria ao Estado eu te recomendo demais pra uma leitura introdutória e se você já conhece, o autor tem umas sacadas muito boas falando nesses temas porque ele traça esse paralelo com o Antigo Testamento então é muito bom, eu te recomendo outro livro que eu terminei de ler, gente foi só assim, terminando as leituras que eu já tinha começado em dezembro outro livro que eu terminei de ler foi o As Crônicas de Olan esse aqui é o Morte e Ressurreição é o volume 3 esse livro é publicado pela editora Fiel mas com um selo só de ficção o selo se chama Talk, Talk Publicações e gente, se você me acompanha até por aqui mesmo pelo YouTube porque eu já fiz um vídeo falando sobre o Olan principalmente lá pelo Instagram você deve ter visto que eu gosto muito dessa série essa série é uma série de literatura fantástica baseada numa cosmovisão cristã e é uma série incrível muito bem escrita foi escrita pelo reverendo Leandro Lima aqui ele usa o nome L.L. Wulitzer que é o nome mesmo dele Leandro Lima Wulitzer e tipo, gente, que série rica tem muitos detalhes não é uma série pra criança não é uma fantasia infantil inclusive o Leandro Lima recomenda que seja lida por gente sei lá, com mais de 18 anos tanto porque tem violência e tal quanto pelo grau de complexidade porque realmente tem muitos detalhes muitos personagens mas é incrível eu sou apaixonada por essa série eu fiquei muito feliz com o desfecho eu gostei bastante muito mesmo do desfecho e eu super te recomendo pra você que gosta de ficção você que gosta de fantasia um outro livro que eu li que também foi de ficção foi o A Montanha do Sino e eu tenho meio que uma relação que eu não sei explicar com esse livro porque é sim um livro muito bom ele foi um livro de lançamento aí também do selo de ficção da editora Monergismo o selo se chama Revel e eu tava muito ansiosa muito ansiosa pra ler esse livro muito mesmo e assim o que eu não percebi não é que eu não tenha gostado na verdade o erro foi meu porque eu fui com o tipo de sede errada nem que eu tenha ido com muita sede ao pote eu fui com o tipo de sede errada eu não tô com o livro aqui físico mas eu vou deixar uma foto dele aqui pra vocês verem lá a capa eu digo que foi com um tipo de sede errada porque eu tinha acabado de ler Olan como eu disse, Olan não é um livro infantil não é um livro pra crianças e A Montanha do Sino é um livro infanto-juvenil e eu nem me liguei nesse detalhe eu já comecei a ler e não tinha me ligado nesse detalhe que é um livro infanto-juvenil então o nível de complexidade é menor porque são públicos diferentes e eu acho que eu fui buscando sei lá eu tava com a cabeça ainda muito cheia de Olan e fui ler O A Montanha do Sino e não é que eu tenha me frustrado com o livro mas como eu disse eu tava com Olan na cabeça assim por causa do nível de complexidade mas é um livro muito bom porque ele fala de uma sociedade que esqueceu Deus tem muitas metáforas muitas analogias bíblicas você vai perceber claramente isso e realmente é uma história de um povo que esqueceu Deus que esqueceu a palavra de Deus que deixou Deus de lado e a busca de duas crianças em compreender esse Deus em conhecer quem é esse Deus que eles não conhecem os pais deles deveriam ter dito, contado pra eles quem era esse Deus e não contaram então esse livro A Montanha do Sino conta a história da Elaine e do Jack que são duas crianças que eles sentem um chamado divino pra subir uma montanha e tocar um sino e nessa toda essa jornada dessas duas crianças a gente tem vários personagens vários diálogos muito interessantes como eu disse muitas analogias aí bíblicas e isso dá uma riqueza muito grande a história eu recomendo se você tiver tanto crianças em casa quanto adolescentes pré-adolescentes vai ser riquíssimo pra eles entenderem mais as escrituras usando ficção vai ser muito legal mesmo eu super recomendo pra essa parte e se você for adulto vá sabendo que é um livro infantil tipo Nárnia a gente pode usar assim que é outro livro de ficção também baseado aí no cristianismo Nárnia é um livro infantil você não pode ler Nárnia pensando que você vai encontrar ali a coisa mais complexa e ah meu Deus não, você tem que curtir a história e o meu erro com A Montanha do Sino foi esse eu não me liguei por isso que é bom você se informar do livro antes de ler mas fora esse meu erro assim de não saber a proposta do livro foi um livro foi um livro muito bom com uma proposta muito boa como eu disse os diálogos tem coisa muito profunda ali muito profunda mesmo que dá pra você ficar meditando assim mas no geral foi isso foi uma leitura muito boa o próximo livro que eu li foi um livro que tá naquela minha lista de 12 livros para 2018 eu coloquei 12 justamente pra eu ler um por mês então eu tô buscando realmente a cada mês derrubar aí um livro dessa minha pilha e foi o livro Deleitando-se na Trindade do Michael Reeves gente eu queria muito ler esse livro eu já contei várias vezes pra vocês que depois que eu li as coisas da Terra eu fiquei super interessada em aprender mais sobre a doutrina da trindade e eu vi que esse livro que é bem introdutório assim sobre a trindade porque é uma doutrina complexa e gente esse livro foi maravilhoso foi a surpresa não tão surpresa porque eu sabia que ele era bom mas foi assim uma coisa maravilhosa que aconteceu em janeiro porque ele fala de Deus de uma perspectiva incrível porque ele realmente vai considerar Deus Pai Deus Filho e Deus Espírito Santo e geralmente a gente tem eu pelo menos tinha na minha cabeça não, doutrina da trindade é uma coisa difícil então é uma coisa só para teólogos mas não se você assim como eu pensava tiver esse pensamento você tá se privando de deleite sabe de realmente deleitar-se no Senhor no Deus Trino e esse livro é fantástico para realmente você sentir prazer para você ver a beleza de quem Deus é para você se maravilhar com a pessoa com as três pessoas da trindade eu super te recomendo esse livro para você aprender mais sobre essa doutrina e se você já é teólogo se você estuda teologia e sabe muito de trindade leia esse livro para a sua alma assim deleitar-se em Deus eu pretendo fazer um vídeo específico sobre esse livro porque ele foi muito bom assim me tocou foi muito maravilhoso eu vou fazer um vídeo em breve saia aqui no canal ou lá no canal do Review os livros que eu consegui terminar nesse mês de janeiro foram esses mas tem um que eu comecei em janeiro e cheguei mais ou menos na metade que foi Os Quatro Amores do C.S. Lewis gente esse livro é maravilhoso tem uns detalhes assim lindos a lombada é muito bonita e esse livro é daquela coleção daquela coleção a da Thomas Nelson que vem no box esse foi o primeiro que eu li eu ia começar a ler O Peso de Glória mas uma amiga minha a Larissa do blog Servas da Verdade se você não conhece o blog da minha amiga Larissa ela escreve textos muito bons eu vou deixar o link aqui na descrição gente ela começou a ler esse livro e ela postou alguns trechos e eu fiquei bastante animada para começar a ler eu realmente comecei até agora eu li a parte sobre a afeição porque os quatro amores então ele falou primeiro da afeição e depois ele falou sobre a amizade eu estou na metade do capítulo sobre a amizade gente o C.S. Lewis é fantástico porque pelo menos na parte da afeição ele vai contar coisas cotidianas sabe uma forma de amor que nós conhecemos mas que colocarem palavras não é para qualquer pessoa e C.S. Lewis faz isso fazendo algumas reflexões sobre essas manifestações de amor que são geniais de um jeito o C.S. Lewis de escrever eu estou gostando bastante depois eu comento mais sobre ele quando eu terminar de ler então essas foram as minhas leituras de janeiro agora eu vou dizer para vocês mais ou menos os livros que eu pretendo ler em fevereiro eu resolvi fazer dessa forma porque muita gente me pergunta quantos livros eu leio e como é que eu me organizo para ler os livros eu tento eu tento ler mais ou menos um livro por semana às vezes não dá certo sabe mas eu tento então eu vou colocar os livros são aqui do lado eu vou colocar uma previsão do que eu pretendo ler então eu pretendo terminar esse livro aqui porque eu estou na metade eu pretendo terminar os quatro amores eu pretendo também ler esse livro aqui Uma Confissão do Tolstói gente esse livro fala sobre a crise de fé que o Tolstói teve você certamente conhece esse grande autor da literatura mundial eu fiquei muito gente esse livro uma pausa esse livro é muito bonito olha esse aqui eu gosto muito quando as editoras eu já falei para vocês tem todo esse trabalho sabe esse cuidado com a aparência com a estética do livro eu gosto bastante e eu resolvi ler esse livro tanto para começar a ler Tolstói porque eu nunca li nada dele pretendo ler e também por causa desse assunto desse assunto da crise de fé que ele teve eu vi algumas resenhas e eu achei bem interessante esse livro eu recebi lá do pessoal da loja do box Jesus Cop eles tem muitos muitos livros lá vendem várias editoras tem muita coisa interessante eu fiquei assim louca porque tinha muita coisa legal e eu escolhi esse livro aqui porque eu pretendo fazer uma resenha dele eu acredito que vai ser uma leitura muito interessante e esse livro é da Mundo Cristão é interessante porque uma editora cristã publicar um livro assim porque quem é amante de literatura certamente gosta pretende ler ou já leu Tolstói e é interessante uma editora cristã publicando um tipo de livro que vai atingir tanta gente como eu disse para vocês eu pretendo derrubar um livro por mês da minha pilha de 12 livros para 2018 e o livro que eu escolhi esse mês se você assistiu lá meu vídeo eu vou deixar o link aqui nos cards e aqui no box de inscrições inclusive eu já te encorajo a fazer essa lista também um dos livros que eu falei lá foi esse mouse esse livro é uma história em quadrinhos sobre a segunda guerra mundial inclusive ele é premiado ele foi vencedor do prêmio Pulitzer então eu estou super animada gente eu já ouvi falar há anos sabe muito bem sobre essa história em quadrinhos e eu nunca parei para ler esse mês de janeiro eu ganhei esse livro eu fiquei animadíssima e eu já vou ler agora em fevereiro e o último livro que eu pretendo ler no mês de fevereiro foi um dos livros que eu comprei naquela promoção da editora Fiel de vários e-books por R$1,99 gente o Kindle é muito bom por isso porque você pega livros muito baratos e eu comprei livros tipo somos todos teólogos por R$1,99 é uma teologia sistemática por R$1,99 por isso que é bom sabe se você puder investir seu dinheiro num Kindle eu te garanto que vai ser muito bom você vai ter um custo-benefício muito bom porque os livros são baratos e se você é como eu que pensava ah meu Deus eu nunca vou largar um livro físico por um livro digital eu prefiro um livro físico mas você se acostuma muito o Kindle é muito bom de ler mas enfim esse falatório imenso foi para dizer que eu vou ler um livro incomparável esse livro é sobre os atributos de Deus é um livro voltado para mulheres mas o interessante é porque é um livro de teologia é propriamente de teologia tem muitos livros sobre feminilidade sobre como você ser uma boa mãe como você desenvolver um ministério de mulheres isso é muito bom isso é maravilhoso gosto muito de livros nessa pegada mas eu fiquei muito interessada em ler esse livro porque como eu disse é um livro de teologia pura sobre os atributos de Deus voltado para mulheres aqui não dá para ver porque é preto e branco mas a capa é rosinha e esse livro foi publicado pela editora Fiel e a autora é a Jane Wilken bom pessoal esse foi o resumão aí de janeiro e uma previsão para fevereiro eu espero conseguir ler esses livros assim me organizar para ler esses livros me contem aqui os livros que vocês conseguiram ler se janeiro foi um mês bom de leituras para vocês e também os livros que vocês pretendem ler no próximo mês experimentem se planejarem para suas leituras renderem mais não se esqueçam de dar um joinha de avaliar o vídeo dar um gostei de compartilhar esse vídeo com seus amigos e claro de se inscrever aqui no canal ah e mais uma coisa de ativar as notificações de ativar o sininho porque senão o YouTube não vai mandar os vídeos para vocês por hoje é só eu espero que vocês tenham aproveitado esse vídeo que ele seja útil para vocês de alguma forma muito obrigada por assistirem Deus abençoe tchau tchau